Pessoal, um detalhe é muito importante, eu esqueci de mostrar na primeira vídeo-aula, que às vezes você pode procurar pelo QuickReport e ele não estar aqui. Veja, aqui eu tenho já o meu QuickReport instalado na minha máquina, no DELF 7. No DELF 5, por padrão, ele já aparece aqui automaticamente, no DELF 7 não aparece. Tá certo? Se você quiser usar o QuickReport, você vai ter que instalar esse QuickReport. Então, você vem aqui no menu Component, ele pega aqui Install Packages. Aí você vem aqui em ADD, e aqui então você procura lá no teu C2 pontos, lá no Arquivos de Programas, o BORL DELF, quem está usando DELF 7, você vem aqui em BIN, e você vai ter que pegar aqui o DCLQR70BPL. Então, instalando ele, você vai estar instalando o QuickReport. Você vai mudar só abrir, certo? Veja bem, eu trouxe aqui o QuickReport Componentes, no caso, que é esse daqui, tá ok? Aí você só vai dar um OK e já vai estar funcionando, então. Tá ok? Aqui nós temos os componentes dele, que pertencem a ele. Ok, pessoal? Até mais, tchau!